A gente tem muito esse olhar de... Ah, não tem série brasileira boa como tem lá fora. Ah, não tem filme brasileiro boa como tem lá fora. Ah, não tem, não sei o quê. E aí você para para analisar as salas de roteiro. Tipo, o Friends tinha 16 roteiristas. O South Park tem... Eles ficam ali, cara. Uma vez eu estava lendo uma reportagem. Porque eles têm piadas que foram... Quando o desenho sai, tem piadas do próprio dia de manhã. Muito legal. E aí fica todo mundo doido. Tipo assim, como? O desenho saiu hoje. Isso aqui... Tipo assim, sei lá, o presidente escorregou. Como que tem piada disso no desenho que saiu hoje? Só que assim, os caras ficam ali, assim. Sabe que eu amo South Park, né? South Park é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida. Assim, eu acho que aquela temporada que o Sr. Gary vai se transformando no Trump é genial, cara. Genial. E realmente as pessoas não percebem o quanto o gênero mais difícil de se produzir é a comédia. Você sabe muito bem sobre isso. Porque quando se faz um filme de comédia, quando vai escrever um esquema de comédia, tem que ter muito controle sobre tudo que você está fazendo. E isso é muito difícil. E é uma entrega... É porque eu não quero usar a palavra injusta, mas é uma entrega mais difícil. Porque assim, se você assiste um drama, um filme de drama, né? Ele está classificado como... Ele está classificado como drama. Você pegou... Se você chorou uma vez, você fala, esse filme é muito bom. Se você pegou um filme de comédia e você riu uma vez, você fala, nossa, que horrível. Ele deu uma risada no filme. Sim. O filme inteiro deu uma risada. Então assim, é um estilo que você precisa ser o tempo todo. Sim. A resposta... O seu tiro dura 20 segundos. E acabou. Você já partiu do zero de novo. A pessoa já está sem rir outra vez. E vamos caçar essa piada de novo, né? E algumas séries... Eu fico imaginando, por exemplo, como deva ser a experiência de ter escrito The Office. Aquilo é surreal. Porque o roteirista consegue criar personagens muito emblemáticos. E me parece que a criação de personagens é uma das questões, por exemplo, que a tradição de escrita brasileira, o que já foi feito no Brasil, eu já trabalhando em uma sala de roteiro, eu percebo. Não é... É bem diferente da criação de personagens estadunidense. Aqui eu acho que as pessoas ainda não estão com o olhar de uma profundidade para criar os personagens. E isso é um puxadinho, um legado dos personagens criados por novelas da Globo. Porque as novelas têm que criar milhares de personagens. Então, ocasionalmente, a galera cria um núcleo. E aí, por conta da audiência, vai mudando esse núcleo. Tem que criar um outro personagem muito rápido. Então, você tem um personagem que não é tão profundo, tão pensado, planejado por anos, como o Tyrion Lannister, por exemplo. Que você entrega anos para construir aquele personagem. Então, a construção de personagens nos Estados Unidos é um Hannibal, pô. É muito complexo um Hannibal. Muito complexo. Muito complexo. Então, você vê que a gente ainda carrega, herda algumas questões que são históricas, que têm a ver com a educação também, têm a ver com o estímulo à leitura, mas também têm a ver com... Eu acho que o Brasil foi muito prejudicado nesse momento que era positivista, militar, porque a galera foi um dos movimentos que mais repudiou a fantasia. Foi um dos movimentos que mais queria inserir um pensamento técnico, de olhar para o futuro sem pensar no imaginário, sem pensar no sonho. Então, você viu os Estados Unidos evoluindo em vários momentos da sua sociedade, mas também investindo em Hollywood, também entendendo que a indústria do entretenimento era poderosa para conversar com a sociedade sobre algumas questões e que fazia dinheiro. Eu acho que o Brasil está começando a perceber que entretenimento faz dinheiro agora. Então, eu acho que o Brasil está começando a ver com a educação.